roupas roupas outros looks para quem sempre pergunta do nosso jeito de se vestir como a gente escolhe aqui tá o vídeo esse vídeo pra vocês que sempre pedem pra gente fazer um pouco do nosso estilo das roupas e como a gente prepara os nossos lookinhos é a primeira coisa eu vou dizer um pouco como funciona pra mim acho que pra gente também muito parecido mas você tem que entender como funciona pra você é montar um look por exemplo a primeira coisa que eu penso é qual é o lugar porque o lugar influencia em coisas como sapato é um lugar que você quer de tênis é um lugar que você quer de salto é o que bota é gramado é vale exatamente você sempre tem que ter um ponto de partida na hora de criar um look ou é tipo assim ai ganhei aquele casaco desejo que eu queria muito quero montar roubando o meu texto do futuro porque é esse texto que eu vou fazer já um bom exemplo já sei que esse seu casaco desejo acabei de adquirir então é isso as vezes é tipo cara eu quero usar o meu casaco novo de nu de nuvem então esse é o ponto de partida ou eu não quero levar bolsa eu quero usar uma pochete então você pensa que cara o mais importante nesse look é eu ficar confortável não ter que carregar nada então vou fazer um look pensando na pochete que eu tenho na pochete mas é pra ilustrar melhor esse papo o que a gente pensou estamos indo pra onde missa para o meca você vai se arrepender de levantar a mão pra mim você vai se arrepender de levantar é que as ações vai estar lá vamos pro meca então o que a gente pensou e para começar este papo com vocês veja só se eu não já me vesti no look que poderia ser um look de festival pensando que pra mim pelo menos na nossa ideia look de festival é tênis ou botinha confortável também serve né ou botinha e tal coisa que dá pra você jogar uma jaquetona uma coisa por cima chega em algum momento dá um frio porque é você chega de dia fica o dia inteiro tá 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 festival muitas vezes tem chapéu porque aproveita e protege ele só nem sei se eu vou de chapéu nesse mas eu botei aí olha eu fiz esse lookinho não nem vou com esse mas ó dá pra ver ó um vestido vestidinho vestidinho peguei calcinha não não hum que pena mentira então nesse caso por exemplo eu falei ah vou jogar um vestido um vestido básico um vestido básico que dá pra colocar com tênis jogar uma jaqueta por cima foi o mais simples que eu pensei assim rapidamente pra pra gravar pra vocês mas Misha como que você começaria a montar um look para o meca eu acho que pro meca a primeira coisa que eu pensaria é o tênis porque eu decidi que eu quero de tênis porque eu acho muito confortável aí eu vou mostrar uma opção pera é uma opção que depois eu vou ter que provar pra cara eu peguei até meu chapeuzinho de lobby boy porque eu falei festival todo mundo fica de coisa na cabeça eu sugeri pra Misha fazer um look de lobby boy mas ela achou feio eu achei que você tem que deixar isso pro carnaval mesmo eu deveria ter botado as minhas roupas aqui mas eu não botei então vocês vão ter que me aturar assim de quarto pegando as coisas tá por favor olha só isso aqui essa calça é linda por exemplo eu poderia muito fazer um look pra um festival com esta calça esta calça eu sei que olhando assim vai parecer um pijama mas ela é uma calça um moletom assim flare super bonito e tá super usando a moça do buffet baby vem tá super usando essa coisa meio esporte estamos aqui na copa do mundo e o esporte tá em alta e eu acho que essa calça flera assim que ela é bem alta com um topzinho um tênis e aí você pode abusar nos acessórios um óculos muito legal eu acho que o chapéu poderia e eu tô no meu chapéu olha aqui foi você não sei quem não tem até meu nome dentro aí o que eu ia dizer pode talvez poderia sim eu vou experimentar depois eu provo pra ver se fica bom mas eu acho que essa calça aqui ficaria super legal é isso com um top porque ela é bem alta um tênis pesado bacana agora o legal como ela é uma coisa bem em pijama bem despojado aí eu acho que você tem que requintar nos acessórios botar um uma coisa brilhosa uma maquiagem bacana um brinco poderoso sabe e fazer alguma coisa pra sofisticar porque também se você não pode colocar muito pra ficar com muito pra baixo né é pra ficar com cara de que fui de pijama mesmo e como a michelle a michelle escolheu tipo essa calça pra começar a montar o look dela pro meca eu como ela já deu spoiler eu escolhi o meu casaco muso do verão quer dizer muso do inverno né porque é um casaco de nuvens o casaco todo de de nuvenzinhas e ele é muito quentinho muito gostoso e ao mesmo tempo é um casaco que você pode amarrar na cintura quando tiver sol ou tiver calor e de noite eu odeio passar frio eu também odeio passar frio de noite botou o casaquinho e chuchu beleza existem milhares de maneiras de montar com um casaco desse ele é bem versátil né eu pensei até em calça com top em coisas assim mas olha o que eu estou começando a pensar e montar com ele um vestido é um vestido que também vai um pouco na linha do moletom né ele parece um moletomzinho só que de perto ele tem brilho bastante brilho e ele é da sessão infantil então ele ficou certinho meu corpo ficou curtinho que aí o que tá coberta em cima tá com urso nas costas tá mas tá o que com a perninha de fora pra durante o dia ficar o que gatinha que eu não sou boba nem nada pensa pensa nisso com esse casaquinho acessórios glitter maquiagem colorida usado óculos né já que o óculos cara não pensei num óculos ai eu vou pensar num óculos maravilhoso para estrear a sabe por exemplo uma outra coisa ó eu tenho por exemplo essa bomber estampada que é linda é super maravilhosa isso super daria um pega aquele meu vestido verde de veludo verde de veludo isso com tênis eu tenho até um tênis cano médio assim que ficaria lindo com isso por exemplo isso super serve para um look festival com um tênisinho até gostei tô até cogitando bonito mesmo esse é o vestido né é o macaquinho dele e outra coisa que a gente tem que pensar e esse rola até um boné rolaria acho que eu não tenho muitos bonés acho que eu só tenho um colando a minha que o time preste um boné vamos fazer um escambo vamos fazer um escambo ah eu desejei um dia fazer um look com a minha calça de paitei eu amo essa calça de paitei eu só desencorajei ela a fazer o look com a calça de paitei porque a gente tem um festival que cara é grama chega morro você vai cansar você vai deitar vai fazer sei lá vai que você rola na grama aí eu falei ai vai estragar sua calça de paixão eu sou apaixonada por essa calça e eu estou pensando seriamente montar um look pro meca com essa calça mas a missa acha que vai estragar ela eu já fui para o inhotinho eu e eu quando eu fui para o inhotinho inclusive dormi na grama uma hora que eu tava muito cansada é que ela voltou com carrapato de inhotinho ela tá com medo é verdade não é peraí deixa eu dizer eu tô com carrapato de inhotinho eu não quero voltar com carrapato na minha calça de paitei olha só isso não é mentira isso é verdade agora eu vou ter que contar porque a pessoa vai achar que eu voltei com carrapato onde é melhor dizer onde foi não foi eu tomo banho sim mas é que eu fui da outra vez que eu fui pro inhotinho e aí a gente andou 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 não conhecia nada andei muito tava exausta aí a gente almoçou deu aquela lezeira aí eu falei assim ai pati vou dar uma deitada aqui nessa grama cada jeito que eu tava eu pulei na grama e cochilei meia hora amor eu fiquei com um carrapato aqui no meu pescoço aí vou rir porque você contou isso porque eu lembrei do carrapato e é isso tipo eu trouxe um carrapato para o rio de janeiro é não é mentira quantos dias depois você achou não foi no dia seguinte mas eu tinha tomado boi mas é que cara o bicho gruda gruda que eu passei a mão parece ai parecia que era uma pinta e ela achou que era uma pinta durante muito tempo ela me conta ela me conta é que quando ela tirou o carrapato o carrapato tava gorducho não tava gorducho o carrapato rechonchudo de tanto sangue que ele sugou muito cuidado com a grama muito cuidado ou seja nada de de saia curta para não dar carrapato em lugares piores exatamente vou pensar aqui com os meus botões vocês acham que vai estragar eu acho que não vai estragar sentar na grama com uma calça de paite você acha que não vai também muito possivelmente a galera vai levar canga vai levar coisa enfim esse essa é a nossa maneira de pensar em escolher look pensando numa peça básica ou no sapato naquela coisa que você ganhou que estrear na bolsa específica que você quer usar você precisa sempre de um ponto de partida esse é o nosso ponto de partida eu quero saber você como que você faz para montar seus looks você se inspira você a sabe uma coisa boa eu salvo fotos naquela parte do instagram de arquivo de arquivo de coisas que eu gosto referência tipo sei lá eu comprei uma bota branca aí eu vejo fotos com bota branca de looks que eu gosto e eu salvo então eu tenho na minha nos meus arquivos salvos assim ai fotos com com será com bomber estampada com um look é esportivo com eu tenho essas referências para me inspirar eu também tenho e acho que na verdade o melhor lugar onde a gente consegue mostrar mais e com mais clareza o que a gente acredita na moda é tanto pro dia a dia quanto para ocasiões muito especiais é o nosso instagram lá a gente sempre posta look é as coisas que a gente escolheu coisas novas que a gente comprou então a melhor coisa assim se inscreve no nosso canal para ficar sabendo dos nossos papos de tudo e cola no instagram nas redes sociais exatamente arroba micha batista gisele batista que vocês vão ver não só o look que a gente realmente decidiu pro meca os outros dois afinal são três dias de looks pro meca e todos os outros looks que a gente escolhe todos os dias para sair de casa marca a gente nos seus looks aí para eu ver como é que você está fazendo essa escolha e boa sorte um beijo e cuidado com garrapato